Hoje estamos recebendo a Patrícia Godói aqui. Muito obrigada pela presença, Patrícia. Seja bem-vinda aqui ao Vida Plena. Muito obrigada. Que vai trazer pra gente dicas especiais. E sabe que legal? Adoro todos os artesanatos que vêm aqui. Agora, quando o material é útil, é aquela coisa que a gente consegue usar, colocar em prática, aí é muito melhor. O que você vai ensinar pra gente hoje? Hoje eu vou estar ensinando um porta-tesouras em cartonagem. Ai, gente, olha que legal. Donas de casa sabem o quanto é difícil, às vezes, achar alguma coisa dentro da caixa de costura. Então, aqui você consegue organizar o seu material sem estragar a sua tesoura, o que é importante também. Protege, né? Sem dúvida. Até você precisa colocar na bolsa, essa daqui menorzinha fica melhor, né? É, é verdade. Bom, gente, olha que é a dica de hoje aqui do programa Vida Plena. O que eu vou precisar pra fazer esse trabalho? Eu separei como material um kit do porta-tesouras e dois tecidos combinando entre si. Aqui é o papel roller? É o roller. Esse é o papel roller. Aí, vamos lá. Eu deixo cortado o tecidinho sobrando mais ou menos uma margem de um centímetro e meio. Ok. Aí, já trouxe os tecidinhos cortados. A nossa base no roller, ela lembra um coração, né? É, é verdade. Então, se você ver, que é onde vai ficar a tesoura. Isso. Tá. Aí, eu venho e vou passar cola... Com um rolinho. Com um rolinho. Cola branca. Cola branca. Uhum. Espalho bem pra poder o tecido fixar. Venho e viro sobre o tecido. Tá. Posso passar muita cola? Não. O ideal não é passar muita cola, porque ele enxaca o tecido. Mas pode manchar? Aí, pode manchar, sim. Então, o ideal é espalhar bem a cola. Certo. Vamos dar uma bacinha pro lado, pra o pessoal conseguir pegar melhor aqui o nosso trabalho. Aí, eu venho aqui. Vou fazer isso nas minhas três peças. Tá. Então, encapo as três. Encapo as três. Que elas vão ficar dessa forma. Tá. Só pra gente ter uma ideia, você encapou uma lisa e duas estampadas, né? E duas estampadas. A minha lisa eu vou utilizar como base. Tá. A minha estampada maior seria meu acabamento e a minha menor, o meu bolso. Ok. Aí, o que eu faço agora? Eu venho e picoto a parte arredondada. Hum. Sempre quando for arredondado, eu tenho que fazer esses picotes pra poder estar colando melhor. Que legal essa dica, Patrícia. Porque muitas vezes eu ia perguntar assim, nossa, mas tem gente que tem dificuldade pra fazer o arredondado, né? Do arredondado, né? Então, mas aí você picotando, já facilita bem, ó. Aí eu venho, passo cola, com o pincel. Eu vou com a mão mesmo e venho sobrepondo aqui os meus picotes. Ah, que legal. E aí fica perfeito. em cima do outro. E aí vai formando o formato aqui bem certinho. Gente, que dica legal, hein? Então, já estamos atentos. E fecha. Toda vez que fizermos itens arredondados, faz o picote pra facilitar. É. Aí aqui, eu venho e começo pelo bico, a outra parte. Venho, fecho com o meu auxílio da minha espátula. Fechei. Venho com o pincel de novo e fecho. Entendi. Posso já passar até dos dois lados, né? Não tem problema. A espátula ajuda a deixar bem rente. É. A espátula, ela vai tirando todo o ar que tem entre o tecido e a peça, né? Legal. Aí vai ficar dessa forma. Perfeitinho. A nossa base está pronta. Tá. E aí eu vou fazer isso com as mesmas peças também? Eu vou repetir a mesma coisa. Na nossa parte de acabamento, eu repito a mesma coisa que vai ficar desta forma. Tá. Então, tenho as duas partes. O bolso, eu já não faço isso. Não. O bolso, eu venho e fecho somente a parte superior da peça. Hum, as outras vão ficar em aberto. As outras vão ficar em aberto. Venho e fecho. fechei. Aqui, eu pus um detalhinho, vocês podem ver na peça pronta. Tem um detalhinho aqui. Então, eu venho nesse momento e coloco o meu detalhinho. Também com cola? Com cola. Legal. Com cola mesmo. Aí pode ser, por exemplo, ah, eu não tenho essa rendinha. Pode ser qualquer outra coisa. com uma fitinha, uma cianinha. Pode aproveitar o que tiver em casa. Não precisa. É isso. Aí venho e fixo. A cola branca mesmo já vai colar. Aí eu vou pegar, minha parte seria a minha base, venho e sobreponho em cima dela. Tá. Sobrepus, eu viro e vou fechar. aí novamente eu começo pelo meu bico. E fecho. Passo cola na minha lateral. Certo. Fecho novamente. Fechei. Eu posso até vir com uma fita crepe e colocar pra auxiliar. Porque ela vai ajudar a fixar essa minha rendinha. Ah, certo. Pra poder não sair do lugar. Pra não sair. Repito o mesmo processo do outro lado. Passo cola, vou e fixo. Passei a cola, venho e fecho. Tá. E daí de novo como é crepe? De novo fita crepe, ó. Porque se eu não colocar, ela começa a soltar. Ela pode ficar soltando. Ela começa a soltar. Você vai esconder essa parte, então tem problema. Então não tem problema. Aí eu venho e escondo. Tá. Porque... É um trabalho rápido, né, Patrícia? Não, é um trabalho super prático, é um trabalho rápido. Agora chegando o final de ano, pra quem é aquela amiga que você sabe que é agora uma artesanata, aquelas lembrancinhas, aquelas famosas lembrancinhas, é um presentinho super legal pra você tá fazendo. E é legal que você mesmo pode fazer, né? Ainda tem o caráter de presente personalizado. Isso. Ó, a nossa parte da frente, então, já está pronta. Aqui, ó. a pessoa tá mostrando. A apresentadora tirou do enquadramento. Bom, então, aqui tá a nossa parte. Aqui, no meu pronto, eu coloquei um detalhinho de uma cianinha, que também pode ser uma fitinha de cetim, pode ser um outro material, o que você tiver em casa. Então, eu venho, eu marco aqui o meu meio, o meio aqui da peça, passo um pouco de cola com o pincel, venho e fixo essa minha cianinha. Entendi. Fixei. Venho com a fita crepe pra garantir que ela não vai soltar. aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo. Aí, agora, eu já vou pra parte de finalização. Praticamente, a nossa peça está pronta. eu venho aqui nessa parte, vou passar cola, aí sempre espalhando muito bem. Aqui, se eu quiser, até posso vir com o auxílio de um pincel pra fazer bem o contorno das bordinhas. Pra conseguir preencher tudo. Pra preencher bem. Então, eu venho com o auxílio do pincel, faço toda a minha borda. Aí, eu passo um pouquinho mais de cola, né? Passo um pouco mais. Isso. Porque, como vai fixar uma na outra, então, aqui, eu preciso de um pouco mais de cola, né? Tá. Aí, venho aqui, sobreponho, e vou fixar novamente com fita crepe. Dessa vez, a fita do saia vai sair depois, tá? É. Porque, enquanto você... É, as outras nós escondemos, não tem necessidade, né? De tirar. Mas essa você vai colocar pra poder juntar. Só pra gente fixar essa cola. Perfeito. Quanto tempo pra secar? Umas duas horas. Ah, rapidinho. Já pode tá tirando toda essa fita. E aí, tá pronto? E aí, tá pronto a nossa peça. Aqui, gente. Daí, ela vai ficar desse jeito, aqui, que é o nosso trabalho finalizado. Você coloca, guarda a sua tesoura, olha que lindo. Tem aqui uma opção maior também pra você fazer. Até pra tesoura escolar, eu fiquei pensando, é bem legal. É, verdade. Pra criança carregar na bolsa, né? Mais fácil. Bom, você falou do kit, você vende esses kits? Vendo. Tá, o seu contato então pra gente, Pathy, pra pessoal quiser saber também de curso, do seu trabalho. Então, o meu contato é o Ateliê Cenário, o telefone 4990 Certo. 4428 Perfeito. Aí lá, além do curso de cartonagem, a gente também tem o patchwork, bonecas, feltro e bordados. Então, a gente vai combinar assim, você volta aqui no Vida Plena pra trazer outras dicas pra gente, pode ser? Volto, podemos sim combinar. Inclusive na cartonagem, quanta coisa linda ela traz pra gente. Podemos trazer uma outra peça de uma outra vez. Perfeito, obrigada, Pathy. Muito obrigada. Seja bem-vinda sempre aqui ao Vida Plena. Muito obrigada. Bom, gostou com certeza da aula, mas fiquei com uma dúvida, né, e diz, eu fiquei com dúvida naquela e passo, não tem problema, se liga pra gente, manda o seu contato e a gente esclarece as suas dúvidas, manda inclusive as suas perguntas pra nossa convidada, a Patrícia Godoy, que esteve aqui conosco hoje. 0300 10 07 940 é o nosso telefone ou então você acessa boavontade.com barra TV e manda a sua pergunta pra gente. Música Música Música